Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um tutorial. Hoje a gente vai aprender a fazer uma barra invisível à máquina com um ponto que vem disponível em máquinas domésticas. Vamos lá? Ah, se você gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal e lá no blog www.algodoncru.com.br Eu vou usar esse retalho para exemplificar. Aqui, para exemplificar tipo uma calça. Você pode fazer essa bainha em qualquer costura tubular, tá? Geralmente, ela é feita em calças. Aqui eu tenho o avesso da minha roupa. Aqui a costura que eu fiz, arrematei com overlock. Aqui o avesso, ou seja, o direito está aqui do outro lado, ok? E eu marquei uma barra na minha calça aqui de 4 centímetros. Eu medi 4 centímetros e marquei. E eu vou fazer uma barra como se fosse uma barra comum. Eu vou virar, eu já até marquei no ferro, porque o algodão crew marca bem no ferro. Fiz o acabamento aqui com overlock. Você pode fazer com zigue-zague, pode fazer com viés, você que sabe. Fiz e virei 4 centímetros. Então, aqui tem 4, 4, 4, 4, ok? Para a gente fazer a barra invisível agora, eu vou virar essa barra para o lado direito. Ou seja, para lá, ó. E vou deixar aqui, assim, ó. Meio centímetro aparecendo pelo direito. Vou chegar mais perto para mostrar. Então, de novo, cheguei um pouquinho mais perto. Aqui a barra está toda para o avesso. Vou virar aqui para o direito, toda a barra. E vou deixar meio centímetro. Eu não vou virar toda assim para ela sumir, não. Eu vou deixar aqui meio centímetro aparecendo. Agora que ela está toda alinhada assim, ó. Aqui está a dobra. E aqui o meio centímetro que eu deixei. Eu vou lá para a máquina para mostrar como é que faz o ponto. Aqui na máquina eu vou passar para esse ponto aqui, que está em preto, que é o ponto de barra invisível. O comprimento, eu vou usar o comprimento 2. A largura, eu vou colocar 3. O pé calcador, eu vou trocar o meu pé calcador de costura geral, de costura gerais, para esse aqui, ó. Que vai me ajudar a fazer a barra invisível. Vou trocar o pé calcador. Eu vou usar uma linha colorida, mas use uma linha da cor da sua calça ou da cor do que você estiver fazendo. Para ficar mais fácil, se a sua máquina estiver, retire o extensor. Vou colocar a minha barra aqui, com meio centímetro voltado para lá. E vou alinhar essa parte branca do pé calcador com a dobra do tecido. Então, aqui, eu alinhei essa parte branca com a dobra da barra. É o seguinte, esse ponto tem uma parte que é tipo um A, assim, tipo um zigue-zague e alguns pontos retos entre o zigue-zague. A ponta do zigue-zague, bem o ângulo, tem que pegar na dobrinha aqui do seu tecido, nessa dobrinha. Não pode pegar muito para dentro e se pegar para fora, não faz a barra. Se pegar só aqui nesse meio centímetro, não faz a barra. Se pegar muito para dentro, não fica invisível. Tem que pegar bem na dobrinha aqui, tá? Então, você vai apertar esse parafuso aqui e soltar para alinhá-lo com essa dobra que vai te guiar. Se eu aperto aqui, ó, ele chega. Se eu solto, ele afasta. Se o ponto não estiver chegando lá e você precisar de subir o pé todo para dentro, está errado. Está errado onde o pé branco está e você tem que afastá-lo. Você vai perceber isso nos primeiros pontos, tá? Aí, você tem que afastá-lo. Ele tem que estar alinhado bem na dobra. Então, aqui, o meu eu vou... Já estava um pouco alinhado. Vou chegar ele um pouco mais para perto. Vou ver... No primeiro ponto, onde que ele está pegando. Aqui está bom. Vou acertar... Essa parte branca com a minha dobra, porque está pegando certinho bem na dobrinha. Ok? Então, eu estou vendo que está pegando aqui a minha agulha na hora que fez o V, bem no início da dobra. Não está muito para dentro e não está para fora. Então, aqui, a minha costura, o ponto do ângulo aqui do V pega bem na dobrinha, que esse é o único ponto que vai aparecer pelo lado direito. O meu vai aparecer, porque eu estou fazendo de cor de rosa. Mas, quando eu fizer de branco ou da cor do tecido, nude, não vai aparecer na cor desse tecido. Você vai fazer da cor do seu tecido. Para o lado direito. E fica só esses pontinhos aqui. Quanto menos pegar na dobra, menor fica esse pontinho. E aqui, o ponto pelo avesso, ó. Então, esse Vzinho aqui, quanto menos, assim, ó. Quanto mais na bordinha ele pegar, menor fica o ponto pelo lado direito. Eu fiz do outro lado, com o branco, só para vocês verem o tanto que fica invisível. Mal dá para ver. Fiz o mesmo ponto, ó. Invisível. Fiz com o branco, que é a cor. Então, é assim que fica a barra invisível feita a máquina. Então, é isso. É assim que fica. Espero que tenham gostado e que possam usar muito em várias costuras. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.